Boa noite, mais um ano, 19º evento de Gustavo. Boa noite, mais um ano, 19º ano. São 19 anos de devo estar, mais de 19 anos, é a 19ª edição. A Marcia é a mais antiga e uma das maiores parceiras que vai ter no hospital. Então falem com ela e apoiem esse projeto do licenciamento porque é um projeto do nosso coração. Muito obrigado. 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 Obrigado.